Então, vitaminas, elas não entram na nossa tabela nutricional, que é aquela tabelinha que está no rótulo dos alimentos, tá? Ela não é obrigatória, tá? Mas muitos alimentos aí, por exemplo, você pega um suco de laranja, você olha lá atrás, tem o quê? Quantidade de vitamina C, certo? Alguns alimentos eles colocam, mas não é obrigatório, tá? A menos que você disser lá na frente, é fonte de vitamina C, daí você é obrigatório a pôr lá atrás na tabelinha. Mas se você não falar nada, então a vitamina, a priori, a princípio, não é colocada na nossa tabelinha nutricional. Não entra, a princípio, ela não entra lá atrás no rótulo sobre a informação nutricional do alimento, na tabela sobre a informação nutricional, tá? Que a gente vai ver semana que vem essa tabelinha aí, como que é as regras dela, tá? Mas pode ser que entre, mas normalmente ela não é obrigatória, mas você pode. Agora, se você colocar na frente fonte de vitamina C, daí sim, você é obrigatório por lá atrás. Então, fazendo aí um pequeno histórico das vitaminas. Em 1974, observou-se que o escorbuto, o escorbuto é uma doença, a gente vai ver daqui a pouco algumas doenças, estava associado à falta de frutas e vegetais na alimentação. O escorbuto era a falta de vitamina C. 1897, uma outra doença, beriberi. Beriberi, a gente vai ver depois, que é a falta de vitamina E. Outra doença aqui, raquetismo. Raquetismo é a falta de quê? Vitamina D de dado. Porém, pessoas que comiam óleo de fígado, de bacalhau, não tinham esse problema. Então, isso daí já são pesquisas muito antigas, aqui das doenças, né? E de onde vem o nome? Vitaminos. Foi que as primeiras vitaminas detectadas possuíam radical amina. Então, ficou uma amina, né? Amina vital. Ou seja, a amina que faz a vida do organismo ser adequada. Hoje em dia, a gente sabe que tem várias estruturas químicas, ou seja, não é um composto igual. Toda proteína é formada por aminoácidos. Toda lipídia é formada por ácidos graxos. Vitaminas, não. São estruturas moleculares diversas, diversificadas. Várias, variadas, certo? Não são sintetizadas pelo organismo. Então, a vitamina a gente tem que adquirir através da alimentação. Com exceção, a gente vai ver depois da vitamina D. Na vitamina D, o organismo consegue sintetizar. Na presença do quê? Da luz do sol, tá? Só que ela pode ser adquirida também por alimentos. Então, a priori, né? Não são sintetizadas, com exceção da vitamina D. Alguns compostos são o quê? Transformados no organismo. Então, por exemplo, quando você ingere um carotenoide, que é uma molécula presente na cenoura, dentro do seu organismo ela é quebrada, daí ela origina a vitamina A, tá bom? Então, no caso da cenoura, você não come a vitamina A, você come o carotenoide. Aí dentro do organismo é que ele é quebrado, tá? Mesma coisa com alguns esteróis aí, são ingeridos e depois quebrados na vitamina E. Aí o termo já foi criado com vitaminas 1912. são compostos orgânicos essenciais para o bom funcionamento do metabolismo e a falta pode levar à doença. A gente já viu ali três doenças, corbuto, raquitismo, né? E beriberi. Mas tem outras doenças também. Quase todas, com exceção da vitamina D de dado, tirando a D, não são produzidas por organismo, devendo ser obrigatoriamente obtidas na dieta. Se o organismo estiver com pouca, pouca vitamina, hipo. Hipo significa pouca, né? Ou A. A significa o quê? Nenhuma. Então, pouca vitamina. Nenhuma vitamina, se está com hipovitaminose ou avitaminose. Isso não é problema, traz doença. O excesso também pode trazer doença. Por exemplo, algumas lipossolúveis aí, né? São de difícil eliminação. Se você se alimentar com muita vitamina, você vai ter uma hiper. Hiper é muito. Atualmente, são conhecidas 13 vitaminas, né? A maioria é chamada por letras. Letras alfabetas. A, B, C. A, E. Na B, você tem vários subgrupos. Por isso que a gente fala complexo B. Porque tem B1, B2, B6, B9, B12, tá? Vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D. Vitamina E. Elefante. Também. Aqui, ó. E vitamina K, por finalizar. Então, vamos lá. Tem dois grandes grupos. Hidrossolúveis. Solúveis em água. Lipossolúveis. Solúveis em lipídios, em gordura. Então, lipossolúveis, a gente vai decorar assim. ADEC. A, D, E, I, K. ADECA. ADECA. Muda esse E, põe em cima e o K embaixo. A, D, E, I, K. Lipossolúveis. Certo? Hidrossolúveis. B e C. Então, A, B, C, D, E. Certo? A, lipossolúvel. B e C, hidrossolúvel. D, E e K, lipossolúveis. Certo? Sinônimos aí. A criança não está falando, mas a vitamina C é o ácido ascórbico. Ácido ascórbico. Vitamina A, retinol ou beta-caroteno da cenoura. Vitamina D, policalciferol. Vitamina E, tocoferóis. Vitamina K, fotoquinomas. A, B, foi o que a gente falou. B1, B2, B3, tá bom? Cada uma tem um sinônimo. B1, tiamina. B2, riboflavina. B3, niacina. Biotina, ácido pantotênico. Ácido fólico. Isso aqui participa do metabolismo energético. Hematopoéticas. Ligadas ao quê? Ao sangue, né? Fabricação de glóbulos. Relacionadas ao sangue, hemato. Pyridoxina, vitamina B6. Então, hidrossolúveis. De novo, hidrossolúveis. Vitamina C e vitamina B. Então, vitamina C e vitamina B são associadas à fração hidrossolúvel do alimento, não são armazenadas de maneira apreciável. Então, quando você ingera uma vitamina A, D, E ou K, o seu organismo o quê? Vai ter o lipídio. Ela fica o quê? Fica, vamos dizer assim, estocada no seu organismo durante algum tempo. Na gordura. Certo? E essas duas aqui não ficam estocadas na gordura. Já são o quê? Infelizmente, já são excretadas na urina. Tá bom? Então, são pouco armazenadas. Por isso que o certo é todo dia comer um pouco aí. Tomar um pouco todos os dias. Nenhuma vitamina não são fontes de calorias. Tá bom? Jaslipo e essas hidro. Alipo, A, D, E, I, K. Normalmente são encontradas em alimentos associados com lipídios, absorvidas juntamente com gorduras, já são mais armazenadas do que as hidro, né? E não são excretadas na urina. Determinação. Importante para obter informações sobre as necessidades do humano em diversas situações fisiológicas. Importante na elaboração de dietas, para rotulagem obrigatória, que é aqueles casos que é obrigatória por a quantidade de vitamina, quando você fala que é fonte de vitamina A, fonte de vitamina C, você tem que pôr lá atrás. E para atendimento à legislação, em alguns casos. Nos alimentos. Pós-colheita. Então, fez a colheita, ocorre alteração devido à liberação de enzimas. Continuação no metabolismo dos vegetais. Então, tem alguns tratamentos também, né? Com o tempo, ela vai perdendo as vitaminas. Certo? Quando é alimento fresco. Tá? Alimento muito velho aí vai perdendo vitamina. Tudo bem? Guardar aí uma... Uma laranja por três anos na geladeira, vai... Vitamina C vai embora. Alguns alimentos. Você retira a casca, você tem perda de tiamina, folato. Depende do alimento, né? Mas tem perda, só que você retira a casca. Fazer tratamento com base também, né? Perda. Lavagem. Perda de vitaminas solúveis. Moagem de grão. Certo? Então, aí, como as vitaminas são afetadas, tá? Como são perdidas aonde? No cooking. O que é o cooking? É cozer, cozinhar, né? Quando você cozinha o alimento, quando você cozinha, vitamina C, você perde até 100%. Ácido fólico. Tá bom? A tendência é diminuir. Tiamina, que é de 80%. Riboflavina, niacina. Então, a tendência é diminuir. Tá? Ah, professor, eu vou comer, então, alimento cru? Não. Não, por quê? Porque teve um maldito lá na China que comeu um morcego cru e serviu onde a gente veio parar. Certo? Então, embora tenha alguma perda de alimento, de vitaminas, por isso que a gente vai comer alimento cru, tá bom? E como ocorre essa perda? Na hora que você aquece o alimento e a própria luz, né? A luz faz perder algumas vitaminas. Vitamina E evapora com a luz, diminui. Algumas a gente vai ver daqui a pouco. E até na presença do ar. Até na presença do ar, como as vitaminas são perdidas. Tá bom? Mas não é por isso que a gente vai comer alimento cru, né? Principalmente morcego. Pelo amor. Também algumas... Aqui eles fizeram... Opa! Fizeram... Alguns estudos aí, né? É com relação à perda. Perda das vitaminas, tá? Então, vamos lá. Vitamina A. No cozimento. Aqui só no cozimento. Aqui nessa coluna, tá? A gente viu. Vitamina C. Ó. Ácido ascóbico. Ácido ascóbico. Aqui é vitamina C, tá? Biotina B1, se eu não me engano. E assim vai. Algumas são perdidas no cozimento. Porém, pH. pH neutro, a maioria é estável, tá bom? pH neutro. Exceção da tiamina. A tiamina já gosta de um pH ácido, tá? Mas no pH ácido também a maioria é estável. Com exceção da vitamina A. Não gosta de ácido. E nem a K. Nem ácido pancrito. Também não. pH ácido. pH básico. Tratamento com a base, né? Então, o ácido ascóbico não gosta. Vitamina D também, né? Instável. Instável. Vai perdendo atividade. Vitamina K também. Então, já um pH básico, ó. Várias delas que eram estável no pH neutro. Várias ficam instável, né? Com relação ao oxigênio, ao ar, né? Então, algumas a gente viu aqui, ó. Algumas vitaminas na presença de ar são o quê? Instáveis. Então, a exceção é a biotina, vitamina K, niacina, ácido pantotênico, ribofavina, tá? Algumas são estávelas, mas a maioria não gosta. Por isso que a gente fala que é oxidado. Oxidada. Porque na presença do oxigênio fica instável, né? Com relação à luz também, ó. As vitaminas não gostam de luz, tá bom? A exceção é a biotina, niacina, ácido pantotênico e tiamina. A maioria é instável na presença de luz. Com relação ao calor também, a maioria não gosta de calor, tá? Então, ela sofre essas ações aí. Então, quando a gente faz, por exemplo, a dosagem da vitamina C, né? A gente tem que o quê? Colocar num papel alumínio o balãozinho volumétrico. Pra quê? Pra não bater luz, tá? Evitar a presença de oxigênio, tá bom? Então, quando for fazer essa dosagem aí, né? De vitaminas, tomar cuidado com o lugar muito, muito, o quê? Muito claro. Por quê? Porque a luz solar já começa a degradar a sua vitamina. Então, você tem a vitamina do alimento ali, ela já começa a perder. Como são feitas as determinações? Colorimétrica e cromatográfica, principalmente. Falou cromatográfica, a gente lembra dos métodos do cromatografia líquida. São os mais precisos e exatos. Então, aqui você tem o quê? Alguns exemplos aqui, ó. Luteína, criptoxantina, metacaroteno. São muito parecidas, né? Qual a única diferença? Essa daqui não tem nenhum H, tá vendo? Essa aqui tem a única diferença, esse é um H aqui, ó. Metacaroteno. Não vai ter. Isso aqui vai ter um H aqui. Isso aqui, além de um H aqui, vai ter outro lá em cima. Dois OH, certo? E uma ligação dupla a menos. Bom? Então, são moléculas muito parecidas. O que conseguiremos detectar o quê? Na presença de cromatografia. Aqui ele trabalha com cromatografia em coluna, tá vendo? Ele coloca pra correr lá, né? Aqui em cima ele adicionou o cajá. E na presença de selite, óxido de magnésio, né? Um pra dois. Coloca a amostra lá em cima e ela começa a descer. A loteína já fica por aqui. A loteína já fica por aqui. A criptoxantina mais pesada desce mais. Beta-caroteno desce até lá embaixo, né? O alfa-caroteno desce um pouco mais, tá bom? Então, isso daqui, no caso, a cromatografia é a coluna aberta. Vitamina C. A gente faz na presença... A gente faz por titulação na presença de 2,6-diclorofenol-indofenol. Quiboflavina e tiamina, métodos plurimétricos. Algumas vitaminas a gente faz por método microbiológico. Por quê? Porque tem micro-organismo e só cresce, vamos supor, na presença de tiamina. Então, o que você faz? Pega o seu alimento e faz o meio de cultura. Se o micro-organismo crescer, é porque o seu alimento tem tiamina. Se ele crescer muito, o seu alimento tem muita tiamina. Certo? Lógico, não é qualquer micro-organismo. Tem que ser alguns micro-organismos específicos aí. Mesma coisa a riboflavina. Faz o meio de cultura, coloca o seu alimento no meio de cultura. Se o micro-organismo crescer, tem a riboflavina. Se ele não crescer, não tem riboflavina. Outra coisa também. Além de evitar apenas por ação do ar e da luz, né? Que ocorre o quê? Oxidação aí devido ao ar. A luz ultravioleta diminui também a atividade, como a gente viu lá atrás, né? E também, às vezes, tem o quê? Reações. Reações entre diferentes vitaminas, decomposição catalítica, Pesas durante a extração, influência de sais e açúcar na absorção da luz. Então, aí é meio complicado fazer vitaminas. Aí, passando meio rápido aí, vitamina A. Vitamina A é a lipossolúvel, né? Então, retinol, retinal, todas essas, a gente fala o quê? Que tem atividade de vitamina A. A gente chama assim, ó. Ela tem atividade de vitamina A. Certo? Então, é mais de uma substância, tá vendo? O retinol, o retinal, o próprio metacaroteno. Gente, por isso que não se fala vitamina A, não. A gente fala, tem atividade de vitamina A. Unidade internacional de vitamina A, né? Então, a vitamina A, vamos fazer lá uma aula prática mais pra frente. A gente faz com extração de solvente e acolá. É fácil também, ó. Tanto a vitamina C quanto a vitamina A, tem aula prática lá pra gente fazer, tá bom? São dois métodos que não são difíceis. A diferença é o quê? É que, falou, vitamina A, origem animal, são o quê? Esses componentes aqui, ó. Ácido retinóico, palmetato de retila, acetato de retila. Falou, vitamina A de origem vegetal, a gente lembra dos carotenoides. Certo? Por exemplo, o betacaroteno, que é o mais famoso. Então, o betacaroteno é uma molécula relativamente grande. Essa molécula aqui. Certo? Na hora que você quebra o betacaroteno bem na metade, que é isso que o nosso organismo faz durante a digestão, ele origina duas moléculas. Então, uma é vitamina A desse lado e outra é vitamina A desse lado. Certo? Então, o betacaroteno, um betacaroteno, na verdade, é duas vitamina A juntas. Sendo que ele origina, originou desse lado aqui um retinol, desse outro lado um retinal. Tá? Mas os dois são vitamina A. Onde tem betacaroteno? Cenoura, cenoura, é o primeiro que a gente lembra, tá? Mas também couve, espinafre, tá vendo? Óleo de dendê. Como é vitamina A, D e K são lipossolúveis, é extraído com sorvete polar e determinada cor, determinação na medida da cor amarela. A gente faz o método do espectro fotométrico, a extração e a acetona no funil do hétero de separação. Então, o que a gente vai fazer? Um dia a gente faz. Talvez na Bromato 2. No que vem a gente faz. No que vem não, no semestre que vem, né? Aí a presença em alguns alimentos, ó. Então, de novo, falou vegetal, normalmente é o betacaroteno. Falou animal, é o retinol. Mas os dois são vitamina A, certo? Então, fontes de vitamina A vegetal. Agrião, banana, laranja, brócolis e cenoura. Cenoura é o disparado maior desses daqui, né? Abóbora também, tá? Abóbora também é importante. São alimentos laranja, da cor de laranja, né? Fonte animal. Fígado de peixe, fígado de vaca. E leite tem um pouco de vitamina A também. Sempre que for fazer dosagem de vitamina A, procurar trabalhar na ausência de luz, né? Método colorimétrico. É baseado na coloração do azul, que é formado na reação de carotenoides com tricloro de antimônio. Lido a 680 nanômetros. Clay, ou HPLC, mesma coisa. Cromatografia líquida de alta eficiência. É feita uma cromatografia com coluna fase normal, detecção UV. E aí, tem todo o procedimento lá. Então, vitamina A é isso daí. Vitamina D de dado, a gente normalmente quantifica por cromatografia, tá? Então, não é que nem vitamina A que tem um método fácil ali. Isso aqui já precisa do cromatógrafo. Tanto cromatografia gasosa, quanto cromatografia líquida, tá bom? Só lembrando lá, falou vitamina D. A melhor fonte é tomar um sol. E longe, né? Que nosso organismo consegue sintetizar ela. Mas, caso você for obter ela só a fonte de alimentos, principalmente seria ovos, né? Manteiga, margarina, leite e óleo de fígado de bacalhau. Facilmente oxidada, não gosta de oxigênio, não gosta de luz e temperaturas acima de 120 graus, ela já é degradada. Então, aqui é a vitamina D, tá bom? Você tem D1, D2, D4, D5, D6. É que nem a vitamina A. Tem vários, vários tipos, tá vendo? Mas são todos meios parecidos, né? Então, o organismo transforma D2, cólica, alciferol, em D4. E assim vai, tá bom? A diferença aqui, você não tem uma dupla. Aqui você não tem a dupla, tá vendo? É uma diferença bioquímica, hein? Não dá nem para enxergar direito, mas... Só para saber que tem D1, D2, D4, D5, D6, D7, tá? Vitamina E, E de elefante. Também vitamina lipossolúvel. Também você vai ter vários tocoferóis, né? No caso da vitamina E, você vai ter oito formas, oito tipos. São as moléculas, né? Todas muito parecidas aí. Alfa, beta, gama e delta tocoferóis. Caracterizados por uma cadeia lateral com três unidades de isoprenóides. E tem também os alfa, beta, gama e delta tocotrienóis. Tocotrienóis. Então, aqui o tocoferol. E aqui o tocotrienol, tá? A cadeia lateral insaturada. Isso daqui, ó. Isso daqui vai mudar aqui. Uma vai ter um H, um radical aqui. Outra vai ter o... CHH, que é aqui, ó. Radical. Isso daqui vai mudar. Essa é um tocoferol. Daí, se mudar aqui, se tiver um H ou CH3 aqui, vai ser alfa, beta, gama, tá? E essa é um tocotrienol. Conforme você mudar aqui, essa cadeia lateral insaturada, vai ter alfa, beta, gama e delta. Tô passando meio rápido, mas depois a gente vai voltar nisso daí, que tem mais slides lá. Vitamina E. Já foi a A, D. Agora nós vamos pra E. Estáveis ao calor. Não é muito prejudicada pelo calor. Nem no meio ácido. Não precisa ser a umidade. O que ela não gosta muito é de pH básico. Ou seja, de álcool, né? Então, instável álcool. A vitamina E. Protetora da A e C nos alimentos. Porque ela protege as membranas celulares contra danos oxidativos. Então, é conhecida por ser antioxidante. Vitamina E é antioxidante. Falta de vitamina E no corpo. Dizem funções neurológicas. Miopatia. Ou seja, problemas musculares, né? Mio é músculo. Problema nas plaquetas, que fazem a regulação sanguínea. E anemia hemolítica. Então, problema no sangue, ó. Na plaqueta, no glóbulo vermelho, que é de trócito. Está vendo? Então, dá problema no sangue e desordens fisiológicas. Fonte de vitamina E. Castanha do Pará. Óleo de germe de trigo. Tomate. Alface, um pouquinho. Ovos, ó. Ovos é importante, hein? Tocoferol, ó. Espinafre, ovos, castanhas. Então, normalmente, sementes é vitamina E. Sementes de castanha de caju, essas castanhas. Castanha de Pará, castanha. Esse tipo de castanha. Como ela é detectada? Também por cromatografia. É, cromatografia líquida de alta eficiência. Saponificação. Primeiro, você tem que fazer saponificação, sob refluxo. Depois, extrair com solvente orgânico. Daí, depois, você faz a cromatografia. Certo? Para fazer essa cromatografia, tem que usar como fase móvel isopropanol hexano. Um fluxo de 1 ml por minuto. E ela é detectada a 290 nanômetros. Certo? Aí, o HPLC, né? O CLAE. E quando você faz, aí você tem aqui, ó. Vai lendo lá. Então, 0, 2,5, 5, nos 7 minutos, sai a alfa, T3, tá? O que é T3? E o T? Alfa, beta, gamma. Era aquilo lá que a gente tinha visto, ó. Aqui, ó. Tocoferóis e Tocotrenóis, alfa, beta, gamma e delta. Tá vendo aqui, ó? Tocotrenóis e Tocotferóis. Então, ó, todos são oito. Quatro desse e quatro desse outro. Tá falando lá em cima. Oito formas. Então, no HPLC, ele sai nessa sequência aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tocotrienóis e Tocotferóis. Alfa. Alfa são os primeiros a sair. Primeiro, sempre o queimou. Tocotferóis. Logo em seguida, Tocotrienóis, tá vendo? Então, os dois alfa. Porque alfa vem primeiro, né? Isso, letra A. A é alfa. Depois, em seguida, o beta. Beta T, beta T3. Não tá representado. T3. Mas depois o gama. Gama T, gama T3. Depois, lá na frente, o delta. Delta T, delta T3. Então, aí é uma leitura no espectro fotômico que demora aí 20 minutos, né? Vê se sai com sete, sete. Aqui, ó. Gama. Tocotferóis e gama saem com quase dez. Aqui é onze, né? Vamos dizer assim, onze minutos. Já sai o... Tocotrienol gama 3. E assim vai. Então, lindos no HPLC. Certo? Então, vamos lá. Mudando de novo. Depois eu vou passar essa aula de novo, tá bom? Porque é muita coisa. Mas depois a gente passa uma recordaçãozinha aí. Semana que vem. Vitamina K. Vitamina K. A gente vai ter K1, K2 e K3. Então, três formas. Todas elas têm três formas. Lembra lá da primeira, da A, né? A tinha retinal, beta-caroteno, retinol. Aí que a gente acabou de ver. Tocotferol. Tinha oito formas. A K vai ter aí três formas. Todas elas têm mais de uma forma, tá? Então, a K a gente vai ter... Vê que elas são meio parecidas. K1, K2 e K3. K1 aqui, ó. K1 é origem vegetal. Sinônimo dela? Filoquinona. Como você vai ter? A B1 é a biotina. K1, filoquinona. K2, menaquinonas. K3, menadiona. Tá bom? Olha aqui, essa K3 aqui também não consegue sintetizar. É que nem a D, ó. Tá vendo? Sintetizada no homem. K3, né? Isso aqui que sintetizamos. Então, vamos lá. K1 tem esse anel básico aqui, né? O que vai mudar aqui é o quê? Aqui é um radical H. Aqui é essa cadeia aqui, certo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, sei lá, 10 ou 11 aqui carbonos. Aqui é só um H, aqui é esse radical. E aqui é esse outro radical aqui. Então, aqui o básico dela é igual. Sempre detectada também cromatografia gasosa. Desculpa, cromatografia líquida de alta eficiência. Esse aparelho aí. Fonte, vitamina K. Brócolis, ovos, leite, couve-flor e espinafre. Insolúvel em água, A, D, I, K, solúvel em gordura, lipídios, né? Fotorreativo e facilmente reduzidas a hidroquinona na presença de agentes redutores. Tudo bem? Então, aí já foram as lipossolúveis. Agora, a gente vai entrar nas hidrossolúveis. Hidrossolúveis é a C e as do complexo B. Então, começando pela B1, complexo B, B1. Sinônimo dela, diamina. Diamina B1. Fonte, farelo de arroz, carne de porco, farinha de trigo integral, pão integral. Quem estava em pH neutro e alcalina, presença de sulfito, é degrada na presença de luz ultravioleta. B1 nos alimentos. Fonte de B1. Agrião, tomate, ervilha, batata, ovos, farinha de trigo. Trigo tem bastante B1. Senteio também, né? São sementes aí. Assim vai. Detecção, método fluorimétrico, tiramina oxidada, tilcromo. Método microbiológico, ou seja, tem alguns organismos que só crescem se ela tiver presente. Cromatografia gasosa e cromatografia líquida, H-A-B-L-C. Tem que fazer uma extração primeiro ácida, seguida da enzimática, seguida a um detector de fluorescência a 368 nanômetros. Olha ali, B1. Então agora B2. Falou vitamina B2. Fonte. Carne magra, farinha de trigo, espinafre, feijão. Estável oxigênio, calor. Suporta pH neutro e pH ácido também, certo? Ou retenção no processamento, ou seja, não é perdida quando faz o processamento do alimento. Porém, não gosta do pH alcalino. O pH alto ela não gosta, nem diluto, né? Aqui a vitamina B2. Sempre tem amina, por isso que é uma vitamina. Sempre tem amina aqui, está vendo? Método de detecção. Três grupos aí. Fluorimétrico. Microbiológico. Então, lactobacilos caseis só cresce na presença dela. E método sempre cromatográfico. No caso, cromatografia líquida. Primeiro extração ácida, seguida da enzimática, detector de fluorescência. B6. B6 é a piredoxina. Certo? Não precisa decorar, só para saber que existem os nomes aí, tá bom? A gente viu B1, tiamina. B2 é a piredoxina. B6 é a piredoxina. Fonte. Leite de vaca, lentilha, carne, espinafre, cenoura. Cenoura. Suscetível à luz. Detectada. Saccharomyces carlabergensis. Só cresce na presença dela. Sempre método cromatográfico. HPLC. E pode ser feito por titulação, como ácido perclórico, tá bom? Então, aí você tem essa opção de fazer por titulação também. B12. B12, cianocobalamina. Cianocobalamina. Essa vitamina B12 é a que os, vamos dizer assim, os veganos que não comem carne, muitas vezes têm dificuldade na sua dieta, porque ela não é encontrada em vegetais, né? Então, muitas vezes a pessoa, se for um vegano muito radical, que além de carne, não come nenhuma outra fonte animal, é bom lhe fazer uma suplementação aí, né? Compre na farmácia, vitamina B12. Barata. Para a pessoa que não come carne, é interessante fazer essa suplementação aí. Com a cianocobalamina. Estável. pH 4 a 6. Destruída pela luz solar. Decompostas. Tanto por ácido, quanto pela água e pela luz. Microbiológico. Esse tipo de querencia coli só cresce na presença dela. E por espectrofotometria, 361 nanômetros cianocobalamina, a gente lê ela. E a 351 lê a hidroxicobalamina. Tem o quê? Uma hidroxila a mais, hidroxi. Tem um OH a mais. Biotina. Biotina, fonte. Fígado, ovos, arroz, centeio, laranja. Estável. Meio ácido alcalino. Também em luz. Destruída. Não gosta. De altas temperaturas. É. Biotina. Não é ela aqui embaixo. Esses dois micro-organismos só crescem na presença dela. Então, podem ser utilizados aí, né? Como métodos microbiológicos. E a detecção também. Pode ver que todas as vitaminas é HPLC. Todas. Aí, ó. Ácido fólico também, ó. HPLC. Hematografia de... Hematografia de alta pressão. Líquida de alta pressão. Ácido fólico. Ácido fólico. Folhas verdes. Fonte, né? Fonte. Folhas verdes. Couve, espinafre, fígado, cogumelo. Ainda mantém uma estabilidade durante o alimento. Possibilidade à oxidação. É, esse ácido fólico aí, a gente vai ver depois, que as mulheres grávidas tomam, né? A gente vai ver na hora que vem. Niacina. Niacina a fonte. Atum. Carne de frango, ervilha, batata. Estável ao calor e luz. Perdida por lavagem. Detecção. Clorimetria. Reação da niacina com promocionogênio. Quanto mais niacina tiver, mais ela reage, maior a sua leitura a 470 nanômetros. Método microbiológico. Lactobacillus plantarum. Então, bactéria aí, né? Bactéria é ácido lático. Só cresce na presença dela. E também por HPLC, como sempre. Ácido pantotênico. Todas essas são do complexo B, tá? Fonte. Fígado de vaca, ervilhas, ovos e lentilha. Pôr estabilidade durante o armazenamento de alimentos. Muito estável. pH 5 a 7. Detecção. Também lactobacillus plantarum. Cresce na presença dele. Pode ser detectado ao V visível. Método do HPLC também. E por último, para finalizar, vitamina C. Então, complexo B e vitamina C são vitaminas hidrossolúveis. A, D, E e K, lipossolúveis. A vitamina C, já estamos aí bem familiarizada com ela, né? A falta dela causa escorvoto. Então, frutas cítricas, né? Por isso que vem C, C de cítricas. Quem são frutas cítricas? Limão, laranja, acerola. Não está falando aqui, mas acerola é importante. Boiaba, brócolis, pimentão. Ela é polar, solúvel em água, né? Por isso que é. Gosta de água, né? Hidrossolúvel. Gosta de água. Degradada pela luz do calor, instável para H neutro ou alcalino. Ela possui ação antioxidante e inibir o escurecimento enzimático. Ou seja, é um inibidor do escurecimento de alimentos. Por isso que muito alimento é adicionado à vitamina C. Método fiturométrico. Provavelmente, teoricamente, a gente ia fazer ela aí. Mas talvez a gente faça na bromato 2, tá bom? Então, tem uns nomes meio estranhos aqui, mas enfim. Resumidamente, é fundamento na oxidação do ácido ascórbico. A ácido dehidroascórbico na presença do 2,6-clorofenol-indofenol. Quanto mais ácido ascórbico, mais vitamina estiver na solução, o excesso de 2,6-clorofenol-indofenol se torna meio rosa, indicando o final da titulação. É feita por titulação. Método barato, simples, rápido, não necessita equipamentos caros. Só que, além desse método aí por titulação, titulométrico, a gente tem o método espectrofotométrico. Não vamos entrar em detalhe também, mas fundamenta-se também na oxidação do ácido ascórbico, ácido dehidroascórbico, por 2,6-clorofenol, que é o que aconteceu aqui também. Oxidação do ácido ascórbico, ácido dehidroascórbico. E assim vai. Esse método é um pouco mais demorado, a adição aqui, nesse etapa aqui, demora 3 horas, mas fácil mesmo isso aqui, a titulação. Mas, com relação ao espectrofotométrico, também é relativamente simples e rápido, determina a vitamina C total. Vantagem. E desvantagem é que os açúcares reagem com 2,4-d-litrofenil-hidrazina. Então, a gente já viu 3 metros. Titulação, espectrofotométrico e, por último, fluorimétrico. Fluorimétrico é o que você fundamenta na oxidação também do ácido ascórbico, ácido dehidroascórbico, de novo, pelo 2,6-d-clorofenol-indofenol. Esse palavrão aqui é o reagente de Tilmans. Tilmans, tá bom? 2,6-d-clorofenol-indofenol. Também conhecido como reagente de Tilmans. Tem que ver depois, né? Então, isso daí. Vantagens. Menos determina a vitamina total, menos interferentes. Desvantagem necessita o fluorímetro, né? Equipamento relativamente caro. E, por último, método cromatográfico, detecção e ultravioleta, 254 nanômetros. Você faz um padrão, lê ele e depois você lê o extrato da vitamina C. Então, ok, cromatografia também, né? Então, todos eles, pode reparar que todos eles tiveram detecção por cromatografia. Normalmente, o que a gente fala é cromatografia, isso daqui é um cromatograma. Cromatografia líquida de alta eficiência. O tal do HPLC. Então, todas as vitaminas, sem exceção, a gente faz cromatografia. Algumas, né? Algumas. Além da cromatografia, a gente faz ou titulação ou fluorimetria, tá? Mas, em geral, falou vitaminas, é cromatografia, principalmente cromatografia líquida de alta eficiência. Certo. Certo? Obrigado.